Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! E o vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo. Faz um tempo que eu não faço um arrume-se comigo aqui com vocês, né? Mas bora aproveitar que hoje tem um evento da Urban Decay pra eu ir. Vou me arrumar aqui pra ir no evento, então vocês já fazem isso aí junto comigo. Então bora lá começar, gente! Embora seja o evento aqui da Urban Decay, nem todos os produtinhos que eu vou usar aqui nesse vídeo vai ser da marca. Se eu postar aqui vídeo usando os produtos da Urban Decay, usando outras marcas assim no meio, as marcas aqui não se importam, tá? Então eu tô começando aqui como base no olho, o próprio corretivo da Urban Decay, que eu adoro esse corretivo aqui, a minha cor é Light Warm, tá? Mas eu vou usar outros produtinhos também pra me maquiar. Basicamente eu vou dar preferência nesse vídeo mais pra base e pro corretivo, tá? Porque eu quero aproveitar já pra testar essas novidades da Colourpop que chegou pra mim. Colourpop mandou produtinhos pra mim, gente, lançamentos. Essa linha de aniversário de melancia que eles fizeram. Olha só a coisa mais fofa! E olha as corzinhas! Lindas! Essa daqui é de plástico, vem já com espelho e tudo, tá, gente? Então eu vou usar as novidades da Colourpop. E aí o que não tiver eu vou usando aqui de outras marcas. Eu já vou começar com essa corzinha aqui de baixo, gente, que é uma matezinha, com aquele marronzinho ali mais alaranjado. Vou aplicar aqui no meu côncavo, tá? Agora eu vou nessa corzinha aqui, gente, ó. Com o mesmo pincelzinho, que é a mais clarinha, assim, digamos que da paleta. E eu vou usar ela aqui em cima, como minha corzinha, assim, de transição, sabe? Desse vermelho, desse vinhozinho do côncavo até lá em cima o iluminador. Vou dar mais uma reforçadinha aqui no côncavo. Agora eu já vou fazer aquele cutzinho básico, gente, ó. Fazer ele fechado, tá? Do começo ao fim. Eu vou pegar uma das cores cintilantes aqui, ó, essas três são cintilantes, sabe? Só que eu vou pegar essa daqui, ó, pra preencher o cut. Esse brilho dela aqui, gente, já tá lindo, mas como eu não me contento com pouco brilho, então eu vou aplicar o quê? Grit? Também veio da Colourpop pra mim, esse daqui, ó. Esse aqui é o Witch My Look. Vou aplicar, ele é meio cremosinho, assim, sabe? Vou aplicar aqui por cima, ó. Meu dedo, minha unha tá grande, tá atrapalhando, gente. Vou tentar com o pincel mesmo, calma aí. É, com o pincel também dá certinho, ó, tranquilinho, ó. Que lindo, gente, olha isso. E aí, só pra finalizar, porque a gente não fica contente, eu vou pegar esse douradinho aqui, ó, e vou jogar ele aqui no cantinho interno, ó, dos olhos. Pronto, gente, agora vamos pro delineadão. Vou usar esse, a caneta delineadora aqui da Mahave, tá? Que eu tenho amado usar. Daquele delineador, delineado grandalhão. Descrição aqui, tá passando longe. Isso que eu invento é de dia, gente. Agora eu vou aqui colar os cílios puxizos, gente, já venho, tá? Agora eu vou usar esse lápis aqui da Urban Decay, gente, da linha 24 barra 7. Ele é marronzinho, meio alaranjado, tá? A cor dele é Torte. Torte, que fala. Tô aplicando ele tanto na linha d'água por dentro, como eu tô borrando, assim, por fora um pouquinho. Agora sim, vamos para a base, gente. Acabei de aplicar aqui, ó, esse produtinho da Revlon, que é o Rose Glow. Que ele é um hidratante, gente, mas ele é um hidratante bem fininho, assim, sabe? Ele é quase que um serum, sabe? Eu só não digo que ele é um serum porque ele não tem as vitaminas que o serum já tem. Eu já tinha feito a preparação de pele antes. Ele é mais um hidratantezinho mesmo. E aí ele vai deixar o rosto, assim, mais luminoso. E agora eu vou aplicar a base mesmo da Urban Decay. Eu vou espalhar ela com esse cabuquinho mesmo. Tô usando o kit pincel da Playboy, tá, gente? Essa cor da minha base aqui é a 4.0, tá? Essa daqui é a All Nighter da Urban Decay. É uma das minhas bases favoritas. Ela parece meio amareladinha, assim, no começo, mas ela não fica não, tá? A pessoa meleca até o cabelo de base, gente. Ô, socorro, viu? Eu apliquei com o cabuquinho, mas eu vou dar aquele acabamento básico com a esponjinha, que é o que vai dar aquela suavizada nela, tá? Porque essa base aqui, ela é rebocão. Agora voltamos para o corretivo. Mesmo corretivo eu vou usar, tá, gente? Não vou aplicar muito, não, porque a base já é reboco. Daí eu já vou selar a parte das olheiras, gente, com esse pozinho aqui, ó. Que ele é da marca Sormi, que eu tenho amado usar ele. Eu já tinha um, recebi mais um esse mês. Ele vem até com espelhinho, olha que fofo. Ele é mais amareladinho, ó. Ai, eu deixo aqui cozinhando um pouquinho ele. Enquanto eu faço meu contorninho básico aqui. Eu vou usar esse pozinho aqui da Mahave, tá, gente? O Esmuz, pra fazer o contornozinho. É o C5, essa cor. Agora eu vou voltar aqui pro pozinho da Sormi. Eu vou fazer aquele risquinho aqui básico pra iluminar com a esponjinha. Eu faço com a esponjinha seca, tá, gente? E agora com o pincelzão, bora selar tudo aqui. Bora bem rebocado aqui, gente. Eu vou voltar aqui pra paletinha. Agora eu vou pegar o vermelho, gente. O vermelhão, que é esse aqui, ó. Da paleta. E esse vermelho eu vou aqui, ó. Aplicar aqui, esfumar na parte de baixo dos olhos. Vou até dar uma reforçada aqui no dourado. Que o corretivo tirou um pouco ele, né? Gente, eu vou usar esse pigmento aqui, ó. Ele é mais um iluminador do que um pigmento. Do que uma sombra. Ele serve como sombra, como tudo. Mas eu vou aplicar ele um pouquinho aqui na minha bochecha, ó. Olha que lindo. Ele é da Colourpop também. Uou! Esse é o Birthday Treat. Ele foi feito em comemoração. Cinco anos de aniversário da Colourpop. Aí agora vamos aplicar essa bruma aqui. Vai ser a Unniter mesmo da Arba de Kay, tá, gente? Aqui a minha é da versão da Cherry. Nossa, a bruma dela é tão pequenininha, gente. Que eu tenho que colocar bem perto da minha cara mesmo. Só um pouquinho de iluminador, gente. Porque iluminador também não faz mal pra ninguém. Vou usar esse aqui da Colourpop também. Esse é o... Aura Vor, o nome dele. Que ele também tem essa pegadinha um pouco mais alaranjadinha. Ó, tá vendo? Hum. Aí tem o batom, gente. Tem o Melonade, que é esse aqui, que ele é mate. E esse aqui, que é Blotted, que ele é um pouco mais alaranjado. Como minha make já tá toda mais alaranjada, eu vou no vermelho pra não ficar assim, tipo, tão laranja. Prontinho, gente. Agora que a maquiagem tá feita, eu vou dar um jeitinho aqui no meu cabelo, tá? E já volto aqui pra mostrar o look completo e como é que ficou o resultado final aqui. Prontinho, gente, ó. Lookinho aqui pronto já. Eu tô com esse vestidinho aqui, que é da Ivanka Trump, né? Eu coloquei esse casaquinho aqui, que ele é um meio blazer, né? Que é da Michael Kors. Tô com a minha bolsinha da Guess. Essa bolsinha, eu esqueci qual que é a marca dela, gente. Que eu comprei ela no Brasil. Mas é essa daqui, que eu gosto mais de sapatinhos do Brasil. O resultado da make é essa daqui, gente, ó. Eu amei. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês gostam, já aproveita e deixa o seu like aqui, esperto pra mim. Que eu prometo gravar mais vídeos desse tipo pra vocês. Me sigam lá nas redes sociais, gente. Se você não acompanhou os stories, eu deixei salvo lá nos destaques. Então, corre lá acompanhar os stories desse evento que eu tô indo agora, tá bom? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau.